E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Voltamos com um nem mais o nome do jogo A gente gravou isso faz muito tempo, agora tem muita fase O que eu vou querer? O John e o Jimmy? O Err, o The Young Family The Young Family É não sei controlar É porque sou eu que estou controlando É só virar a câmera? Se você apertar o botão certo, você faz as outras coisas Não tem mais nada pra fazer, só virar a câmera Ganhamos! Isso eu acho que é o tutorial, né? Ué, por que agora eu só posso escolher isso? Pra que que serve o ver? Eita, deixa eu jogar Menininho Ah! Mano, eu quero jogar Menininho, vai cair Calma aí, você já vai jogar, já Calma, daqui a pouco vai ser essa vez Mano, eu não quero jogar fácil o tutorial Isso daqui é um treino pra você levar seu filho pra escola Quando você tiver um filho Porque você vai ter um filho um dia, né? Aí é assim Você não pode deixar ele cair igual eu fiz, tá? Isso aí é tutorial ainda? Eu não tô passando fase? Aqui sim o bagulho é louco, tá ligado? O que a gente já jogou? Eu não quero saber o tutorial Eu quero saber É do jogo O jogo é muito Deixa eu colocar aqui Pronto O jogo é muito bom Atropelar essa pessoa aqui Aí eu posso subir aqui, ó Porque eu sou o que eu quisesse A bola caiu do carro Opa Que bola é aquela? Ó, ó, a mulher tá se divertindo Minha mulher tá se divertindo Tá vendo? Ó, levanta a mão, mulher Levanta a mão, mulher Pois, não era? Esses são os botões da câmera E o V é pra quê? Pra dar respawn Nossa, olha os drift Nossa, corre! Meu Deus Deu um rato no carro Oh não, deu um rato no carro Sou muito motorista O que eu tenho que fazer? Você tem que ir no ponto Nossa Que que é aquilo ali? Vira aqui, ó Calma, primeiro eu tenho que ir no ponto Não, vira lá No ponto primeiro Ah, o carro também funciona um pouco Pega aqui no ponto Põe, 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 põe Você tá roubando Você tem que ir ali pelo meio E desviando Calma, você tá boa Não vale Eu acho que não Você tá com inveja Que eu não morri antes Ah, você vai bater Aí, ó Você desvia assim Não vale Aí, ó Bolota, bolota, bolota Nossa Nossa, arrancou os pés, ó Tá bom, né? Vindo check point, pelo menos Ah, mas o check point era o quê? Tem final isso aí? Tem, neném Eu preciso completar essa fase Pra liberar a próxima Ah, não ia ser mais seguro Um carro com teto? O que que tem a ver? As pessoas podem sair voando Sem querer Ah, ai Tá vendo, ó Por isso que você deve usar O cinto de segurança Que aconteceu Morreu Morreu? Todo mundo morreu Ó lá, perdeu a bola Nossa Me... Que que tá acontecendo? Que que aconteceu? Que que aconteceu? Aperta o V pra ver de frente Aqui é esse Esse Ué, tá tudo inteiro Alguém tá sangrando É o pai? Me... Eu passei o bagulho Alguém tá sangrando, hein, agora? Alguém tá sangrando E tá sangrando Muito Acho que eu... Eu perdi o longo Daí até mordida Nossa, eu perdi o longo O mutante, né? Pronto, será que eu tenho que ir? Tem que virar direto ou ir reto? É rampa Eu vou ter que voltar Não é rampa É rampa É uma pedra É rampa Nossa, olha o que que você tá fazendo Em forma de pedra Você quer ver como é uma rampa? Vou voar na rampa Dá sensibilidade O quê? Você matou todo mundo Ah, por que que eu faleci de novo, meu? Porque você não tá usando cinto Tá vendo? Muito divertido Você matou sua esposa Mulher, calma, calma Mulher, não, volta! Nossa, a perna dela tá ali ainda Ou seja, ela ainda está presente entre nós É isso que você vai dizer? O quê? Quando for eu ali E o meu corpinho sair voando assim E minha perna ficar Ah, ainda vou estar perto de você Furou o pneu Ai, nossa Você viu o que aconteceu ali, né? Debrei Mas isso é muito difícil Pra ser uma primeira fase Você não acha? Debrei mais um É porque é a primeira fase Do último mundo Ai, 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 ai Onde foi parar a filha? Só pra eu saber Tá aí, ó Não, ainda agora Não sei Ó, debrados Opa, de fritados Ai, não bate no poste Ó, que jogo difícil, meu Lá vai Ó, passei de um, passei do outro Passei do outro Ah, furou o pneu Não sei se furou Não bate, não bate, não bate Não bate Vai, vai, vai Ai, 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 ai Pronto, tô vivo Tô vivo Ó lá, é o final Atravessa aqui, ó Só vim, seu cara Eu só posso escolher o carro? Eu queria de bike E se serve? Pode ser Cara doido do carrinho Posso ir de boinha? Nossa, olha, chacoalha tudo as boinhas De reto, hein? Me... Eita Me... Ah, mas é diferente, né? Não é três botão pra controlar lá É, se nem nos três botão você consegue, né? Imagina no monte Mas nos três botão que é muito difícil Ah! Ah! Que eu sei os pneus Acerta Como é que eu vou subir essa montanha? Nossa, olha os pneus contar Esse jogo é doido Olha como pneu tá Imagina que eu subo as montanhas E esse é meu, eu vim de cabritinha Tá mais pra lá do que pra cá Não, os pneus tá até bom, é assim Olha o pneu aqui atrás Me... Sobe no negócio, mulher Calma, é difícil Olha, você viu o que eu fiz? Eu vi Muitas... O que você tá fazendo? Manobras Passa em cima dos barril Aí, pronto O jogo tá falando Passa em cima dos barril Eu não vou passar em cima dos barril É pra não passar, ó Calma, devagarzinho Devagarzinho vai dar tudo certo É muito sensível Ai, meu Deus Ai, ai Eu tô indo pro caminho certo, tá vendo? Não tem uma rua me mostrando qual é o caminho É montanha, tá vendo? Não é igual aquele outro fácil que você tava jogando Com o carro, com várias pessoas e tal Que é montanha Outra coisa Outra coisa O que você diz? Eu não sei, ele tem vida própria Ele dirige sozinho Eu não tô ficando em nada Nossa, eu tô chegando Eu tô chegando Agora o próximo é o final Então, merda que não aconteça nenhum acidente trágico antes Acelera, vai Oi? Ban, acelera, monte, ban Vai Não, tá louco Ai, não, volta pro toro Vai morrer Vai morrer menos que você É porque o objetivo desse jogo Eu consegui E Vick está sem morrer Ó Aqui Tem os objetivos Tá vendo? Nossa, você matou todo mundo Eu tenho que passar aqui debaixo, tá vendo? Mas aí, ó Aqui debaixo Se eu passar aqui Eu passo de boa, né? É Ah, mas aí, ó Caiu a zero É só passar debaixo Ah, isso aqui tomba Verdade Tem essa também, né? O que? Eu poderia passar aqui assim, ó, tombar pro lado Ó, nossa Muito, muito Bom! Manobrou, né? Nossa, demais! Tô passando aqui, tá vendo? Aí vai ter alguma coisa. O que que é isso? Pensa fazendo o Mario Ai, ai, ai! Agora o jogo tá legal Agora ficou legal, né? Agora é minha vez Pera, eu morro três e sua vez Morro três e minha vez, não Ih, 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 ih Nossa, deu pra passar nisso O que que vai acontecer aqui? Ah! Achei o jogo, mano! Agora é minha vez Eu falei três, meu filho Nossa, toda vez vai ser a sua vez? Aí, minha vez Nossa, eu falei três Então a gente já viu que pra passar, é melhor passar por aqui, ó Já foi três Ó, você passou por aqui, passa aqui, ó Pega o impacto daqui Aí aqui, a gente não precisa pegar isso aqui Precisa Minha vez Agora é minha vez, já foi três, né? Foi quatro, na verdade Três você Nossa, quase deu certo Você viu? Ah! Ah, não tá valendo, né? Duas vezes Não, mas você tá vindo lá Desde a parte de trás Eu vou te copiar aqui Não! Nossa, se fosse no Tony Hawk Eu tinha ganhado vários pontos Nossa, nossa, amor do céu Nossa, eu consigo matar todo mundo Eu vou passar essa fase aqui Gostei dessa fase aqui desse lado aqui, ó Agora a gente tem que ir muito rápido Você tem que ir reto e ir pra lá pro outro lado, vai Deu bom? Ai, a criança... Ai, ai, ai Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai O que é que é que é que a gente Tava ali Minha vez Oh, bem hoje que é que a gente Ai, 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 ai Já pensou que o pai cai e fica só? Ai? Ai? O pai cai e fica só o menininho Ai, acaba, né, mole? O menininho O que eu tenho que fazer? meu Deus é uma fase do Sonic caramba nossa quebrou com o opa dá para fazer de novo perdeu a criança que liga para criança criança besta é seu filho você não pode falar isso dele não é meu filho não não nasce o barril corre o cara virou em mim meu a intenção é te derrubar né vai aproveita e vai para o cantinho aqui que ele vira o barril aí pronto vai 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 vira 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 nossa tô viva tô viva calma mais uma vez assim perdeu a vez não para de inventar a regra só que você morre de primeira aí ea a 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 t viva tô viva de novo de novo a que que você tá fazendo minha vez eu tô me derrubar saia eu tô viva ainda eu não fiquei reclamando das trancur Brando que você passou é uma vez eu não passei assim mas eu não fiquei te boicotando assim Que eu ia morrer do jeito mobesta Não valeu, você ficou gorando Da minha vez de novo Ai, não valeu Ah, não valeu Por que que não valeu? Não valeu você ficar me gorando Pra eu morrer? Pra ser sua vez, seu beijãozinho de merda Na jaca, minha vez Uma só Por que que tá verde aqui? Já peguei o jacquipante Acho que eu vou pro ladinho aqui Vento, vento, vento Na neve Você quer brincar na neve Que fazer? Não, shurikens, shurikens malucos Que que é isso aqui? Passei fácil, passei fácil É né, você não tava vendo lá, só foi indo direto Só foi Tuneo do Mario, tuneo do Mario Ué É porque se fosse rápido Você ia bater a cabeça ali Ah, não valeu isso Agora deu bom Deu bom, deu bom, morrer Ixi, deu um looping Você perdeu um pedaço da sua perna, eu acho Ai, ai, ai Ai, a criança O looping agora Levanta a mão Meu Deus, seu pé Claro, né Que tem que ter alguma coisa pra ferrar o coitado Caralho, eu tô adorando Nossa, meu Eu tive uma ideia Eu também tive Só vem aqui assim, freando, freando Ai, freia, freia, freia Ai, freia, 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 freia Vira, freia, freia Vira, 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 vira E freia 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 Ah, meu jeito era bem mais brutal Nunca vamos saber qual era o meu jeito O vídeo vai acabando por aqui Espero que você tenha gostado Não se esqueça de deixar o like Se você quiser mais, deixa nos comentários O que você quer? Não, esquece de me morder A gente se vê no vídeo que vem Com mais um De Onde Vem Tchau, gente Atualizou um pouquinho Ah, meu Deus Estamos sendo desatacados por pene longos E a gente vai continuar Da onde a gente parou Eu acho Eu acho que é Deixa eu ver É Que que é isso, menina? Você tá maluca? Era um mosquito muito grande Tchau